Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, a terra e o fogo, o taurino e a leonina, compatibilidade, intimidade e sexualidade, cinquenta por cento. A compatibilidade entre a terra e o fogo não é das melhores, mas neste contexto em especial, essa parceria pode fluir mesmo com as visíveis diferenças. Aqui, o taurino com a leonina representam o melhor que a vida pode oferecer em termos materiais, alegria e prazer, se conseguirem se manter unidos pelo mesmo ideal. A intimidade entre este casal promete ser muito quente. O taurino representa o máximo do prazer através dos cinco sentidos e a leonina o prazer e a alegria de viver e brilhar a cada batida do coração. O homem de touro é muito charmoso, educado e sensual. Este homem pode exercer um fascínio quase irresistível para uma leonina, que pode ver nele o seu espelho, refletindo elegância, charme, beleza e uma forte masculinidade. O taurino e a leonina são muito quentes na intimidade, mas para que o fogo da terra fixa vire brasa, é preciso um tempo para que ele se sinta à vontade para saber onde está pisando. Já que o homem de touro é muito tímido e discreto. Uma vez com os pés no chão firme, sua devoção à intimidade e aos prazeres do sexo não tem limites. Aliás, touro e leão podem não saber a hora de parar de transar, tendo que obrigatoriamente parar por exaustão de seus corpos. Enquanto o taurino gosta de se deitar, amar e ser amado, a leonina gosta de se deitar, ser servida, paparicada e cuidada. Em geral, eles são energias feminina e masculina em corpos diferentes e compartilham uma necessidade semelhante de satisfação pessoal. Afinal, eles são apenas dois lados diferentes do amor, alegria e vida em cores. Confiança, 60%. Como dois signos fixos, a confiança pode ser mútua nessa parceria. O taurino é firme e forte. A leonina é forte e firme. Se houver desconfiança, é mais provável que eles fiquem de pé quando se tratar de falar a verdade. Tanto o taurino quanto a leonina entendem que a honestidade é a base de qualquer relacionamento para durar. E se eles se apaixonarem, nenhum deles vão querer comprometer seu futuro estando juntos. É de extrema importância que ambos desenvolvam suas personalidades e limites morais de forma independente, para que juntos sejam funcionais. O principal problema nesta parceria pode ser a falta de vontade de um dos dois ou dos dois ao mesmo tempo em querer se melhorar como indivíduos, a fim de somarem juntos. Intelecto e comunicação, 5%. Touro é terra fixa, é uma rocha. Leão é fogo fixo, é chama incandescente. A comunicação aqui está baseada nas fortes e fixas convicções de cada um. Sol e Vênus são astros de altíssima temperatura e estão próximos um do outro. Então, ao mesmo tempo que favorecem uma comunicação acalorada, também favorece o calor e desejo suficiente para encontrarem um meio termo na intimidade. Se o taurino e a leonina ainda não alcançaram a maturidade a ponto de resolverem suas divergências de opiniões, com um diálogo baseado em ouvir, refletir e se adaptarem mutuamente com certo grau de compreensão e respeito, pode ser difícil dizer quem será mais irritante para quem. Enquanto o taurino pode manter a sua perspectiva prática, a leonina pode manter seu ego e então pode nascer um conflito sem solução. Suas naturezas fixas farão com que se apeguem às suas convicções, por mais estúpidas que sejam, o que diminuirá a possibilidade real de reconciliação. Ambos precisam de alguém com uma abordagem não tão rígida se quiserem encontrar um meio termo. É por isso que a terra absorve a água e o fogo se alimenta do ar. Sua força criativa é a força de uma Vênus em combinação com o Sol, brilho e beleza. Então podemos dizer com certeza que eles têm o potencial de criarem algo a imagem do amor universal. Emoções 20% O taurino é um signo profundamente emocional, porém muito discreto. A leonina é um signo apaixonado que representa o amor como um poder de criação. Ambos são uma personificação do amor, cada um a sua maneira. Será que a missão do taurino e da leonina é dar amor aos demais signos do zodíaco menos afortunados? Ou talvez suas naturezas emocionais tenham que dar mais e receber menos? Existe uma grande possibilidade de que eles simplesmente permaneçam em seus próprios mundos, sem perspectivas de se fundirem mesmo em algo próximo a uma amizade. Isso não é porque eles não gostam um do outro ou sentem algum tipo de hostilidade, mas porque eles são como duas ilhas em dois oceanos distintos. Valores 1% Touro e leão têm visões diferentes sobre o próprio valor. Enquanto o touro valoriza a segurança financeira e a beleza material, leão valoriza tudo que é grandioso, brilhante, glamouroso, bravura e o fogo interior de alguém. Aos olhos do taurino, a leonina pode parecer muito superficial, fútil e exibicionista, sem profundidade alguma. Já aos olhos da leoa, o taurino pode parecer parado demais, lento demais, rígido demais, humilde demais, calado e fechado demais. O taurino valoriza demais sua paz, sua tranquilidade e seu próprio tempo de fazer as coisas. A leonina valoriza a alegria em um estado de presença constante. Festas, festas, amizades, viagens e tudo o que a vida pode oferecer. Atividades compartilhadas. 40%. O taurino e a leonina podem compartilhar algumas atividades, mas logo perceberão quão poucas podem ser essas atividades se aspectos da carta natal de ambos não der uma forcinha para que possam fluir melhor. Atividades como ir a um restaurante, um bosque, praias e lazer com parentes e amigos pode fortalecer a união entre ambos. O taurino pode ensinar a leonina a economizar e não esbanjar desnecessariamente, como forma de afirmar sua posição social. Já a leonina pode convidar o taurino a se soltar mais, a ser mais livre do apego ao dinheiro, para poder viver melhor. Fora isso, eles provavelmente não terão muitas atividades para compartilhar, mas se não forem teimosos, poderão desfrutar de tudo, desde que não sejam muito exigentes. Resumo, 29%. A relação entre o homem de touro e a mulher de leão poderia ser agressivamente desafiadora se não fosse por suas naturezas quentes, regidas por Vênus e pelo Sol. Embora ambos sejam signos de qualidade fixa, com naturezas totalmente diferentes, se conseguirem reunir paciência suficiente antes de assumirem um relacionamento, eles terão a chance de se tornar um casal arquetípico de um super macho e uma super fêmea. Quando seus princípios masculinos e femininos estão equilibrados, eles podem usá-los para ajustar suas diferenças sexuais, intelectuais e financeiras, para desfrutarem juntos. O taurino e a leonina têm o potencial de criar algo, a imagem do amor universal. 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 A imagem do amor universal.